Que coisa complicada Você diz que não presto pra nada Nessa relação Eu é que te amei Parceiro, vê se me esquece A verdade você não merece Tem a metade do amor que te deu Você só queria saber Nas casas, nos carros, no barco E do dinheiro no banco E do dinheiro no banco Gosta mesmo de mim, nem tanto Gosta mesmo de mim, nem tanto Sordeio o freio Tô descendo a ladeira Livre e desgarrado Mas eu só pego a solteira Sordeio o freio Tô descendo a ladeira Livre e desgarrado Mas eu só pego a solteira Música 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 Música